O malandro, você tem razão. Tem coisas que nunca saem de moda. Torcer, ganhar taça e parcelar as compras no carnezinho das lojas Zema. Te falei, gru-gru! É a parceria do malandro. Mas não precisa gritar, não, pô. Estou bem aqui do seu lado. Ofertaça da mão! Blackfribezema.com Uma seleção de preços baixos.